Paz Paz É Quando se ama A gente finge E não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor Pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais Uma vez Amanhã talvez Só mais Uma vez O amor que a gente Fez Só mais Uma vez Amanhã talvez Só mais Uma vez O amor que a gente Fez A A A A A A Se inscreva no canal É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Então Amém 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 Obrigado.